Sebastian Rulli é Francisco. Segurança profissional. Pronto pra enfrentar qualquer situação. Eu garanto que não vai encontrar ninguém melhor que ele. Menos o novo desafio. Pra mim é muito importante que a Nicole esteja protegida e eu acho que você é a pessoa indicada. Nick tem um gênio difícil. Eu vou te dar um presentinho. A noite de folga. Ele também. Você vai ficar bem aqui e nem pensa em sair pela janela porque eu vou ficar te esperando lá embaixo. Eles podem se odiar. Só não contavam com um probleminha. A paixão acontece quando a gente menos espera. Amores verdadeiros. Estreia em fevereiro. Nas novelas da tarde do SBT.